Liga o secador, que hoje eu tô na Disney Chama 1010, que tá tudo Mac Abre a mala, desce a carreta Mostra todo o seu gigado, joga na sua rabeira Oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana Oh nanana, oh nanana, oh nanana Tu tá, tu tá, tu tá molhadinha Tu tá, tu tá, tu tá molhadinha Uma hora da manhã, mas aqui subiu calor Mensagei no Instagram, ligue até o ventilador No início não te flagrava, mas você sempre curtia Na minha foto comentava balãozinho e carinha Mandou uma selfie rindo, dizendo que iria Uma maneira de baixar o calor e a liga Já saquei você, também me tocou Vem, começa a ver Tô aqui, amor Vai descendo aí, mãe Vai mexendo a cinturinha Sei, tu tá derretendo Sei que tu tá molhadinha Tu tá, tu tá, tu tá molhadinha Tu tá, tu tá, tu tá molhadinha Tá toda molhadinha Pura melanina Saindo da água Biquíni palinha Tá toda molhadinha Tá toda molhadinha Pura melanina Saindo da água A mulher regalou tem minha vida Uma hora da manhã, mas aqui subiu calor Mensagei no Instagram, liguei o ventilador No início não te flagrava, mas você sempre curtia Na minha foto comentava balãozinho e carinha Mandou uma selfie, rindo, dizendo que queria Uma maneira de baixar o calor e a liga Liga o secador, que hoje eu tô na Disney Chama 1010, que tá tudo Mac Abre a mala, desce a carreta Mostra todo seu gingado, jogando sua rabina Tu tá, tu tá, tu tá molhadinha Tu tá, tu tá, tu tá molhadinha A tocha tá na casa, homem Solta o parede Tony Salles Tá ligado Juntão Com os bravos Que venha o nosso verão, a tocha É se de verdade Champions O Clásico